Música 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 Corre e pé ao longe e o arco no briuco O hotel fica descendo aqui 7 graus Temperaturas e aqui Rafaela E eu um abraço Música 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 Estamos aqui em Paris, são quatro da manhã, e a barzinha aqui está tocando música brasileira. Direto de Paris, um abraço. Estamos aqui no Café Wilson do Gado, Trocadeira, Torre Eiffel. Estamos no café da tarde. Eu e a Rafa, vamos tomar um café aqui, um lanche, comer um fivé de carneiro aqui no Rio Wilson. Estamos prontos para a noite parisiense. Dia 16, zero graus aqui em Paris. Estão aqui no café, um café parisiense aqui, Rafaela, eu aqui. Criado da Notre-Dame. Vendo aqui no Catedral de Notre-Dame. E a cidade aqui é muito romântica, muito legal, cheia de atrações. Mas a principal atração aqui do meu lado, minha querida Rafaela. Eita. Bem, Rafa, e aqui é um café parisiense típico. Vamos entrevistar aqui a Mademoiselle Rafaela. Estão aqui tomando um chocolate quente e uma cervejinha. E se tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. E se tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. E se tu n'existais pas, dis-moi d'inventer l'amour de Rafaela. E se tu n'existais pas, dis-moi d'inventer l'amour de Rafaela. E se tu n'existais pas, dis-moi d'inventer l'amour de Rafaela. Estamos aqui hoje, no dia 16 de janeiro. Um restaurante chama Ipropótamos. J'avais dessiné sur le sabe. 소리 de um visage que me souriè. Eis-ia plus. Estamos aqui na Torre Eiffel. Fazendo o tour aqui, vendo Paris em cima Rafaela